Boa tarde, nesta terça dia 9 de abril de 2024, Balneário Gumbru ao vivo, aqui na Barra Sul. Estamos em frente ao On Tower da FG em parceria com a Havan. Estamos fazendo os últimos ajustes, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem, vamos andar. Olha aqui onde eu estou, em qual altura. Estamos mais perto da Barra Sul. Som dos pássaros. Tirar um pouco do branco. Oi, Laerte. Oi, Laerte. Laerte de Souza. Gente, vocês estão ouvindo os passarinhos aqui nessa árvore? Olha isso. Que coisa mais linda. Deixa eu dar uma olhadinha numa coisa e já vem, galera. Já vamos lá para a Barra Sul. Um minutinho aí. Tem um evento sendo montado lá na Barra Sul. Vamos lá tentar descobrir o que está sendo montado lá. Espera só um minutinho. Pronto. É sobre isso. Oi, Dinirce. Tudo bem? Essa árvore está cheia de passarinho. Olha o som. Escuta. Tudo bem, Dinirce. Vamos lá ver o que tem na Barra Sul. O que é aquilo, gente? Um monte de coisa, ó. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui não é mais o... Como é que é o nome que tinha aqui o... Ai, espera que eu já vou lembrar. Labelle, não. Não é Labelle? Era lá... Lá alguma coisa. Fechou? Renata Martinho. Boa tarde, Diana e amigos. Oi, Renata. Olha o joguinho rolando aqui. Essa entrada aqui eu acho linda demais. Olha só. O Laerte já está dando oi. Ali, gente, tem o quê? A revitalização. Lembra das obras? Estão sendo feitas. A Barra Sul é charmosa também, né? A gente quer pegar o entardecer. A reurbanização. Ele não está. Deixa eu ver se ele fica firme. Pronto. Vamos espiar, né? Espiar. A obra. Vamos ver como é que está. em que pé está. Ai, como é bom ver alguém que... que treina e também tem submit. Aquela, né? Olha isso. Esse é o projeto, né? Olha a Ana Messia lá no meio. Ah! Futuramente. Muito em breve. Inclusive, né? Sempre bom, né? Sempre bom, né? Sempre bom, né? Deixa eu virar de novo. Hum! Nossa! Olha que legal! Olha! Mira, mira, mira! Aqui escureceu, ó. Mas ali dá pra ver. É, digamos que falta muito. Mas estão medindo ainda ali, ó. Alguma coisa. Daí ali... Ah! Eles estão fazendo tipo uma estruturinha. Uma estrutura ao redor do... da palmeira, ou coqueiro, sei lá o nome disso. Né? É sobre isso. Né? Aqui também tem mais dessas árvores. Só um minutinho, galerinha. Coloquei mudo porque ali tinha música no restaurante. Ah, mas é grande, ó. Pra lá tudo, ó. Pra lá tudo, ó. Olha aqui. Não dá pra entender muito bem ainda, né? Muito cedo. Esperar adiantar um pouco as obras. Adiantar. Ainda não dá pra ter noção, né? De como vai ficar. É cedo. Magda Labris, boa noite, Ana. Boa noite, Magda. Mas vai ficar maravilhoso. Vai ficar mesmo. Laerte de Souza, boa noite, querida. Boa noite, Laerte. Olha aqui. Aqui é escuro pra cá, né? Deixa eu ver se eu consigo clarear. Ah, aqui, ó. Tudo isso. Depende da posição da câmera, né? Depende. Verdade. Verdade, vai ficar. A princípio, o objetivo é esse. Ali tem um tipo um deck, ó. Agora que eu reparei, ó. Um amadeirado ali. Daí a calçada mais larga. Onde é que tá? A ciclovia! Ai, galera. Olha aqui. Aqui vão ficar os quiosques, então. Quiosques. É? Porque aqui é uma calçadinha. A estrada. Rua. Calçadinha. Não sei o que que é isso aqui. Daí ele tem um gramado, tá vendo? Aqui, ó. Daí aqui, ó. A ciclovia. Daí aqui passeio, passeio, passeio. Tá. Entendi agora. Eu acho... Eu não sei, tá? Eu acho... Que aqui, de repente, é a Praça Almirante Tamandaré, será? Daí aqui, ó. Skate, skate, patins, bicicleta, passeio. E lá passeio. Aquilo ali eu não sei o que que é. Se de repente é o guarda-vida, eu não sei o que. Ele tá indo. Aos poucos vai, né? Adivinha. Boa tarde. Boa tarde. Charles. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Essa parte aqui ficou master, né? Olha aqui. Olha até esses postes aí, se for reals aqui. Olha que moderno. Os banquinhos ali pra sentar. Daí sim, né? A hora que avançar um pouco as obras, vai ser legal de mostrar. Porque daí vai ter o formato já, né? Vai ter o formato da calçada e tudo. Sabe o que que eu lembrei? Uma hora eu venho mais cedo pra mostrar as máquinas trabalhando e tal. É legal também. Olha aqui. Balneário Camboriú, a praia do presidente. Jango. Jango. Lucas Matheus, boa noite. Boa noite, Lucas. E lua gente rio tá. E falei no lago na prática, común de falar que começa a fazer. Agora vai comer tudo que fica, e tem que ver, né? Isso é muito maior, né? E refazão... Ahутia Hammond, espalha, a pessoa que 국학man nem meio do lado, Cheatão o rio que tem, né? Eita que dá um clarão. O povo jogando. Vamos lá ver o que é que estão montando. Depois a gente para mais para observar o que estão montando lá na Barra Sul. Eita que dá um clarão. Watson Limonelli. Oi, boa tarde Ana, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com você? Você participou ontem do chat da live do Nego Louco, Paulão? Você está falando do Acanda? Paulão, Acanda, participei. Não, eu entrei. Eu dou uma olhada sempre nos meus parceiros, né? Nas lives deles. Deixa o like deles. Deixa o like. Mas eu... Cara, eu ri muito ontem. Meu Deus do céu. Eu ri. Até mandei uma mensagem para ele. Ué, será que é cachorro abandonado? Pronto. Seja bem-vindo, Watson. Não sei se é assim que fala teu nome. Desculpa se eu não pronunciei corretamente. Ó o Taj, galerinha. Gente, isso aqui ainda é a Shed. É porque não tem placa. Ah, ali tem uma pequenininha, ó. Achei que não era mais. Mas aqui tem uma pequena, uma plaquinha pequenininha. Escrito Shed. Dizem que aqui é legal, tá? Dizem que esse lugar é legal. Meu Deus, eu conheço aquele rapaz ali da internet. De um negócio que eu sigo. É ele, ó. Ah, o Taj. Ah, o Taj, eu acho que ele é um amor, tá? Eu gosto de... Deixa eu mostrar para vocês o... Aqui, ó. Dá uma paradinha. Ô, Lucas. Lucas. Meu Deus, se ele te pega. Ai, ai. O Paulão parece com a Rovó Zona. Olha esse céu. O Adson, faz um dia uma live com ele, vai ser show. Eu só vou rir. Né? Porque não tem condição. Eu dava gargalhada alta. Porque eu não sei rir baixo, né? Eu tenho que rir para todo mundo... Não, olha, não é má ideia, viu? Não é má ideia. Mas, ó, olha, gente. Ele é muito engraçado. Porque quem está acompanhando o chat, entende a conversa, né? Agora, ele olha só de vez em quando. Ele se perde, é normal. Daí eu dava risada. Olha a bandeira. Esse gimbal está bem fora da casinha. Eu viro para um lado e ele vira para outro. Olha que lindo, gente. Esse céu eu vou mostrar umas... Quando eu venho para a Barra Sul, o povo que acompanha minhas lives aqui já sabe. Eu mostro o céu umas 25 vezes. Porque não tem explicação esse céu aqui. Ai, ai. O Taj vai abrir daqui a pouco, ó. Ou já está aberto. Tem gente lá dentro, mas as portas tudo fechadas. Ai, ai. Que figura. Meu Deus. Hum. Show de bola. Mas ele super entende brincadeira. Ele é de boa. Olha como está tranquilo o mar. Ah, pronto. Será que a gente encontra alguém lá para perguntar o que tem? O que vai ser? Solange Ferreira. Boa tarde, Ana. Alguma novidade dos venezuelanos na praia? Não. Desculpa. Não. Não tenho mais contato. Não tive mais contato com eles. Lucas Fernandes. Fui em BC pela primeira vez em 2007. Apaixonei. Boa noite. Em 2007 está na hora de voltar, né, homem? Atualizando. Deixa eu falar outra coisa. O Solange, mas eu vi, depois eu vi, ele ganhou. Eles receberam ajuda, assim. As pessoas paravam. Sabe? Eu fiquei observando ali. Então, o pessoal que está chegando do Boa Noite... Ah, tá. O Lucas está dando boa noite para a galera. Achei que era o Cid Moreira aqui de bicicleta, mas não é. Graças a Deus. Até fiquei aliviada depois porque eu vi... Ai, é verdade. Obrigada, Lucas. Vamos deixar um gostei. Para quem gostou, quem está gostando da live, deixa um like para a gente. Elane, Edmara, boa noite. Já fui várias vezes, depois pretendo mudar para aí. Carlos, Postato, boa tarde. Cidade linda. Estava aí mês passado. Até conversei com você na praia. Sério? Ah, você está aí. Que legal. Sei. Eu lembro de você. Sim. Que legal. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Para receber em primeira mão todo o conteúdo postado aqui no canal. Seja bem-vindo. Sim, eu lembro. Que legal. Ai, que tranquilo que é a barração. Nossa, olha o silêncio. Olha o silêncio, né? Olha o Ibiza, gente. Eu tenho uma queda pelo Ibiza. Só que essa entrada já... Ibiza Tower. Será que eu consigo mostrar? Eu não sei se vocês gostam de ver empreendimento. Prédios, enfim. Boa noite, Milton Almeida. Boa noite, Ana. Boa noite, Milton. Olha, olha. Já não vai mais que isso. Tem que estar um pouco mais longe daí para mostrar. Elaine de Mara. Estaremos indo amanhã. Como está o tempo? Está frio? Não está frio ainda. Corre, mulher. Aproveita. Não está frio. E estão montando algum evento aqui que a gente não sabe o que é ainda. Olha que lindo. O Ibiza é maravilhoso. Que bom. Sejam bem-vindos. Elaine, venha com... Cheio de energia para aproveitar. Vai ter show aqui? O que vai acontecer? Ai, gente. Não está frio. Não está frio. Traz, assim, uma manguinha, assim, só para... Porque depende da noite e faz fresquinho. Faz fresco. Nas transversais, sabe? Dá um ventinho. Mas olha, eu estou com calor aqui, tá? Horizonte azul. Ah, não é azul. Vermelho. Vermelho. Luzes a brilhar. Olha como estão desmontando coisa. Gurizinho, eu tomo açaí primeiro, depois estou andando de bicicleta. Oiê. Oi. Tudo bem? As crianças amam, gente. As crianças. Ah, vai ter show. Quem é o Alok? Está na hora do Alok voltar. Eu vim no show aqui do Alok anos atrás. Eu, minha mãe, minha filhada. Meu Deus, o que eu gritei. Coisa mais linda daquele show dele. E o tempo parece que está firme. A Elane falou. Está assim, ó. Está firme, está bem bom. Olha a paz. Senta. Como é? Sente a paz deste lugar. Aqui, alguém vai me dizer o que vai ser. Olá, tudo bem? Como é que está? Tudo bem com você? O que vai sair aqui? Aqui vai ser uma meia maratona de Balneário Camboriú. Está brincando? De corrida. Ah, achei que era show de algum artista, por favor. Não, não. Não, vamos correr então. Ah, gente, fitness, né? Claro. Saúde. Claro, estou brincando. Ah, meia maratona. Tá, tem gente que adora, né? Tem gente que gosta. Ah, desanimei. Eu achei que o Zezé de Camargo está brincando. Sei lá. Mas está bom também. Olha os padrões com a sua filha, está derrumpando. E sentado, derrumpando. Ai. Então é isso, gente. Meia maratona de Balneário Camboriú. Bom também. Nossa, eu tenho uma amiga conhecida, corretora. Ela corre, corre, corre. E corre de madrugada. E vai para o final de semana, ela vai para o lugar correr. E fica correndo, e correndo, e correndo. Ó, está aí, ó, gente. Meia maratona. Anderson, Matheus. Boa tarde, Anderson. Deus abençoe. Boa tarde, Anderson. Deus abençoe. Está chegando agora? Deixa seu like, se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações. Para quem chegou agora, então, a gente perguntou ali para a galera. O que é esse evento? Vai ser a meia maratona de Balneário Camboriú. Eu acho que é domingo. Será que é domingo? Leva tudo isso para montar? Ai, ai. Aqui temos lanchonetes. Temos Heineken. Heineken. Fernando Tavares. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Aqui dá para crariar. Ô, gente, olha só. No link aqui, no link, na descrição desta live, tem o link para seguir a gente, acompanhar a gente lá no Facebook, tá? Aqui na descrição, quem quiser acompanhar. Inclusive, era para eu ter comunicado. Eu ainda tenho que me acostumar, né? A ir lá no Facebook, antes da live, e comunicar a todos. No início da live. Tem que acostumar. Ah, meu filho. As crianças brincando. O clima está gostoso. Renato Cury, bem te ver na Pix. Obrigada, querido. Foi um mini Pix em nome de Renato. Amanhã vai um bem melhor. Cacacá, Cacacá. Obrigada. Qual que é valor? Incentiva, gente. É um carinho, né? Que vocês fazem para o canal, com certeza. É um gesto, né? Vamos andar. Obrigada, viu? Que você receba em dobro. Ai, gente. Eu sempre me choca. Assim, me chama a atenção. O silêncio daqui. É porque eu acho que lá no centro é bem barulhento, né? Daí a gente chega aqui. Aqui para meditar é maravilhoso. Tomar um chimarrão. Agora eu fiquei com vontade de tomar chimarrão aqui. Esse céu, ó. Parece que as nuvens estão penteadas. Não sei se vai aparecer na... Olha ali. Não pentearam as nuvens? Claro que sim. Deus penteou as nuvens. Olha esse prédio aí, ó. Meu Deus, né, galera? Tá penteadinha. Deixa eu terminar o portuário. Olha lá para quem gosta de ver os barcos pirata, ó. Lá no fundão, ó. Os barcos piratas. A gente pode ir lá depois. Podemos ir lá depois. E o que mais? Vamos dar uma andada para cá, né, gente? No mole. Se por acaso der uma travadinha na live, é por causa da região aqui que a gente está, tá? No centro a conexão é um pouco melhor. Mas tudo certo. 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 Oi, tô aqui. Tô curtindo um pouco o silêncio, galerinha. João Freire, boa noite, boa tarde, Superana e todos da live. Oi, João. Tudo bem? Augusto Nezelo, bom final de tarde, Ana, e a todos, tudo certo. Obrigada, querido, pra você também. Pensei que estava sem som, não, tô aqui. Ai, que eu falo demais, às vezes, galerinha, quero dar um tempo pra vocês. Olha isso, não, eu tava curtindo mesmo. Ali, ó, tem que tocar na tela pra ele. Ai, eu quero mostrar isso, gente. Olha, gente, que pintura! Às vezes é bom curtir um silêncio. Deixa eu arrumar agora a iluminação. Pensei que estava sem som. Escuta, escuta o mar agora. É uma pintura. É uma pintura. Nossa, gente, de novo, olha esse céu de novo. Olha isso. Ai, como é que eu faço? Não. Por que que não fica? Ali, ó. Ó, logo sai. Ah, enfim. Barbaridade, gente. Bota pause. Deixa eu ver o que vocês falaram. Peraí, deixa eu ver o que vocês estão falando. Calma aí, deixa eu... Voltar aqui. Ângela Luisa Aguirre. Boa tarde. Eu tô vendo o apartamento de Ana, Lucas. Aonde? Ah, ali no Ibiza, né? Fica fácil brincando. Isabel, boa tarde, Ana. Já deixei meu like. Oi, Isabel. Boa tarde, obrigada. Ah... Deixa eu fixar agora a imagem aqui, gente. Eu acho que tá muito claro. Deixa eu ver o que vocês escreveram mais. Boa tarde, Isabel. Ah, quem mais escreveu? Oi, Almir. Obrigada pelo like, Isabel. Cristiano, qual evento será? Meia maratona de Balneário Camboriú, Cristiano. Essa água, essa hora, deve estar a 10 graus. Será? Augusto, que bom que algumas pessoas possam curtir essa natureza. Maravilhosa, final da tarde. Esse privilégio não é pra todos, então aproveita. Que legal. Vocês também podem aproveitar aí, pelo menos ver as imagens, né? Ana, é muito linda essa barra sul. Verdade, Isabel, concordo. Almir, mas até o mais longo dos dias caminha para o pôr do sol. É, ou adivinha quem é? Já colocou ali, ó. É uma pintura mesmo. Everton Silva, boa noite. Vamos. Acho que respondi todos. Gente. Vocês conseguem ouvir o som do mar ou não? Acho que dá, né? Ah, não. Pera aí que eu vou mostrar de novo. Deixa eu ver se eu consigo focar atrás dos prédios, tá? Vou tentar até conseguir. Calma aí. Se eu diminuir a claridade, daí eu acho que fica muito escuro. Pera aí, deixa eu ver. Ah, é aqui, ó. Meu Deus, gente. Percebe um trem desse. Olha isso. Olha o presente. Olha isso aqui, meu Deus. Não tá tão escuro assim, tá? Deixa eu olhar um pouquinho. Mas é que eu coloquei um contraste para vocês notarem, conseguir ver. Obrigada, Augusto. Meu Deus, gente. Nem eu tô crendo nisso. Caraca. Ana. É um paraíso esse BC top. Verdade. Demais, né, Isabel? Cândido. Ana, você é casada? Porque eu estou apaixonada pela sua voz. Mande um salve para Santos Baixada Santista. Um salve para Santos. Abraço para todos aí. Ana, tira uma foto. Nossa, mas depois tu acha... Vou chegar em casa e vou voltar a live aqui, ó. Vou tirar um print disso aqui. Né? É, né, Lucas? Olha a luz que aqui... Deixa eu ver se eu consigo. Olha, gente. Não é brinquedo não, viu? Tá, agora eu vou voltar. Daí eu vou colocar a iluminação que tava, tá? Senão vai ficar buscando... Vai ficar ruim para vocês verem o resto. Ai, 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 ai. É de tirar o fôlego. Literalmente. Vou mandar mais um pouquinho. Depois a gente vai lá para... Tá parecendo fogo. É o sol, né? Refletindo. Agora vai ficar piscando. Trem louco. Trem louco. Essas nuvens, né? É, Lucas. Fogo do céu, minha gente. Mas olha... Mas olha... Lindo e maravilhoso foi o eclipse total do sol. O quê? Não. O quê? Ele tá de pé. O moço tá de pé? Ele tá de pé? Não. Tem alguma coisa embaixo dele, né? A água tá batendo no quadril? Eu não tô entendendo. Será que eu tô vendo coisa? Será que eu tô vendo coisa? Ele tá de pé na água? Mas olha a distância. Não é fundo? Meu Deus. Eita, para de bloquear. Tu não bloqueia? Olha lá, ó. Eu queria ver ele sair dali. Se é tão raso assim. Gente, eu acho que eu nem vou pra lá, tá? Vamos voltar. Porque daí a gente curte um pouco a Avenida Atlântica. Deixa eu arrumar aqui. Sim, ele tá pescando com uma rede, né? Essas telas, assim, é uma rede. Só que me fiquei impressionada do quanto tá raso. Ele tá pescando em pé, sem barco, sem nada. Ele tá batendo no quadril a água. Bom, tem coisa que a gente não entende mesmo. Nessa distância, se fosse perto, tudo bem. Ah, viu o que a tia falou? Aqui deve ser fundo. Aqui deve ser fundo por causa das lanchas e até os barcos piratas. Mas ali não deve ser, porque... Cláudio Silva, oi Ana. Oi, Cláudio. Mas é coragem, né? Oi, Everton Silva. Bem-vindo. Você viu o céu, Everton? O céu, agora há pouco que a gente mostrou. Volta um pouquinho ao live. Então, pra quem chegou agora, esse evento aqui que a gente descobriu o que é, vai ser a meia maratona de Balneário Camboriú, tá? Meia maratona. Ah, então tá. Que legal. É lindo mesmo, viu? Obrigada de novo pro Renato Cury, Bente Vegna, pelo Pix, tá bom? Obrigada mesmo. Gratidão pelo presente, que você receba em dobro. É, Vander... Vander Martins. Tô te acompanhando aqui de Goiânia. Abraços, abraço, querido. Abraço pra Goiânia também. Lucas, Matheus, aí demora a escurecer. Aqui no Nordeste, as galinhas já dormiram. Olha o tamanho desse negócio aqui, hein? Essa lancha maravilhosa. Quantos pés será? Olha o tamanho desse negócio aqui, né? E aí, a gente... Olha o tamanho desse negócio aqui, né? 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 Vamos lá. Vamos lá. O que está escrito aqui? Rio, 2007. Neste lugar, neste local, o Balneário com Bril testemunhou a passagem da tocha. Olha! Dos pan-americanos Rio, 2007. Que legal! Ele deixou o arroba dele ali, Ricardo Herog. Acho que agora não tem nada, não tem movimentação nenhuma nos barcos piratas. Então, na hora, a gente vai mais cedo, tá? Para ver se tem... O que que tem... De turista ainda andando nos barcos piratas. Olha que amor! Negocinho de pipoca. Deixa eu colocar mais claridade. Segurança comunitária. Ele falou... Ele falou... Oi, Ana. Passou de bicicleta ou não? Nem vi quem era. Eu estava olhando para o outro lado. Ai ai Meia maratona Quantos quilômetros são, será? Tem bastante gente que participa Eles vão até não sei aonde ir correndo E depois voltam Na Praia Brava, será? Pode ser que... Teve um ano que eles foram até a Praia Brava E se eu não me engano ainda subiram o morro Meu Deus, a trabalheira, gente O Lucas, o Lucas perguntou Ana, você gosta de correr nessa pista? Já corri muito Nossa, eu vinha todo dia Tinha uma época que eu vinha todo dia Tinha dias que eu andava de bike Tinha dias que eu corria Caminhava e corria Mas ultimamente eu não tenho mais feito Sim É, ultimamente eu tenho focado mais na musculação Mas eu corria, assim Quando eu tava em processo de emagrecimento Tanto é que eu era cor e osso Gente, eu vi uma foto minha Eu vi uma foto minha e eu sorrindo Magra, mas magra De um jeito assim que, meu Deus Era salada E o pior é que tu acostumas Só que daí vem um... Como é que se fala? Efeito rebote, que se chama? Aí tu come até os rebocos Não dá pra fazer a restrição muito assim, sabe? Não faço mais E outra, tá? Ultimamente, assim, eu não... Sabe por quê? Na época eu implicava com a barriga, né? Porque a barriga... Tomou um copo de água E aí, ultimamente, eu não... Não dou mais bola pra isso Tipo, eu faço a musculação Faço exercício Faço esteira Ando de bicicleta Mas eu não tô... Com aquela obsessão, sabe? De emagrecer E sim, saúde Claro, ninguém é hipócrita A gente quer um corpo legal Ana, eu também corro todos os dias Quando eu vou na padaria O cachorro corre atrás de mim Ai, meu Deus Já é alguma coisa Já é alguma coisa, Lucas Tudo tem um começo Olha a entrada do Faros Que lindo, né? É Faros com PH, tá? Aquilo lá é um lustre É um rabisco lá em cima Tá vendo aquele rabisco? É um lustre É sobre isso É chique Esse restaurante aqui, galera Já é alguma coisa O cachorro tá te ajudando, Lucas O cachorro tá te estimulando Não agradeço pelo cachorro Uma hora dessa O cachorro nem precisa mais correr atrás de ti Tu já tá indo sozinho Raquel Alves Boa noite, minha amiga Boa noite, querida Não, não é um shopping É um restaurante aqui embaixo E ele é residencial Esse Faros, tá? Não, eu quero trazer o valor Que eles estão Os apartamentos aqui Eu vou pegar uns dois, três Pra eu dar um exemplo Ele não é shopping, parece Mas não é Aquilo ali tudo é garagem, ó Aqui, ó Deixa eu mostrar Aqui é tudo É Ó, são garagens, né? E lá em cima é o Lá é a área de Lazer, enfim Piscina Bem legal Claro Pelo valor tem que ser no mínimo legal Tô brincando Lá em cima o AP do Do menino Ney A cobertura lá Menino Ney Yacht House O restaurante é enorme É grande É bem grande Não vai dar pra ver aqui, né? Dá Olha ali os brilhozinhos Das que eu vi aqui, amor Olha Brilhando Bonita essa cidade, né? Bem bonita, amiga Bem bonita Balneário Camburu é show Olha esse horizonte Não sei se vai dar pra ver direitinho Dá Dá pra ver bem direitinho E lembra da outra live que a gente começou aqui Eu não consegui continuar Eu tive que voltar porque tinha muito vento E logo depois choveu Hoje eu pensei Hoje é o dia Hoje é o dia Vou ajustar, Cristiano Hoje é o dia de fazer live na Barra Sul Só tem que cuidar pro branco não estourar daí Porque como já tá escuro Né? Se eu botar muita claridade Pode estourar o branco Aí também fica desconfortável Tá escurecendo, né? Um pouquinho Altage Gastrobar Gastrobar Meu Deus Dois cachorrinhos dentro de uma cesta O quê? Tu tá brincando Ele tá acenando pra alguém lá do prédio Será? Mas é enorme esse Yacht House É muito grande Distrito? Ah não, subúrbio Distrito é outro É um subúrbio aqui Talvez ali Vai ser assim Raquel Boa live, dona Ana Obrigada, querida Meu Deus Pega esse céu aqui Aqui a praia é acessível Eu sempre mostro pra vocês quando eu venho Porque sempre chega gente nova, né? Daí às vezes Os que estão mais tempo no canal Já não aguento mais ouvir eu falar Mas eu mostro porque tem gente que chegou agora E aí quer ver os detalhes, né? Quem me ligou? Não vou atender agora Tô em live Eita Não atendo ninguém quando eu tô na live Manda mensagem Vanderson Vanderson Boa noite, Ana Boa noite, Vanderson O que que é isso? Meu Deus A praia é acessível Pra cadeirantes O cristiano não é rigoroso aqui não O inverno Não é frio Mas não é rigoroso Quatro dias em vez Aqui eu não sei se eles Ah, eles não tão mexendo aqui Eu acho, tá? Gente, eu deduzo Porque aqui daí teria que tirar a praia acessível, né? Esse espaço aqui pros cadeirantes Então eles resolveram começar daqui Acho que foi por isso, né? Acho que é por isso Começaram a revitalização aqui, ó Daqui pra lá Não sei, Vanderson Não sei O significado Não sei O significado do céu rosa Deixa eu dar uma olhada aqui Número privado Eu nem atendo também O que que tem de bom aqui? Nada Tá muito no início ainda Aqui tá saindo mais um prédio Ah, começou no dia nove do céu 11 do ano passado. Começaram as obras. Começaram as obras. Luciano Pedroso Borges, Passo Fundo. Olá! Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe com a galera do Facebook. Grande Palazzo. Aproveitando, gente, quem não sabe, para os novos. Eu sou corretora de imóveis aqui em Balneário Camboriú. Trabalho com venda. Então, se você tem um imóvel e gostaria de... Quer vender, ele quer negociar, ele quer investir em outro. Enfim, nos chame. Aqui na descrição tem o telefone de WhatsApp, né? Ou se preferir ligar também. Ou por e-mail, tá bom? Tudo aqui na descrição desta live. A gente trabalha com competência e responsabilidade. Fernando de Mico Monte... Montevec. Acho que é isso. Indaiatuba, São Paulo. Aqui estamos chegando perto do bar. Bar. Infarta a Madalena. Eu vou ter que colocar mudo, gente, um pouquinho. Porque nesse bar tem música. Então, para não dar direitos autorais, eu vou desligar um pouquinho o microfone e a gente já volta, tá bom? Tá bom? Eu vou ter que colocar o microfone e a gente já volta, tá bom? Prontinho, passamos a música. Tudo certo. Continuamos, então, conversando. Continuamos a nossa live. Aqui ainda tem... A revitalização é bastante, né? Bastante obra. Aqui a gente mostrou no início da live, né? Mais ou menos como vai ficar. Essa parte da orla aqui de passeio, ciclovia. Isso só vai valorizar ainda mais a cidade, né? Embelezar ainda mais. Porque essa calçada aqui é antiga mesmo. Lívia Gujava. Bilhão. Opa, manda um salve aí para minha esposa Neia e minha filha Lívia. Tamo junto. Um abraço para sua esposa, então, a Neia e para sua filha Lívia. De onde vocês são? De onde fala? Beach Tennis. De qual estado? É, né, Lucas? Verdade. Vai ficar lindo. Anoiteceu. Nós estamos aqui ainda. Graças a Deus. Agora aqui está bem escuro. Deixa eu dar uma fareada. Marcinho. Oi, Ana. Boa noite. Estamos em Curitiba. Oi, Marcinho. Um abraço para Curitiba. Alívia em... Em... Joinville. Aqui pertinho, né? Joinville, ó. Estourou branco. Não adianta mexer. Não adianta mexer. Milton Almeida. Ana, manda um beijo para a Andréia, que ela está em Camboriú. Um beijo para a Andréia, que está em Camboriú. Está em Camboriú ou está em Balneário? Camboriú está aqui em Balneário? Ou está ali em Camboriú? Enfim, um beijo para ela. Gente, eu vou encerrar a nossa live tão querida e tão amada. Amanhã a gente volta. Tá bom? Ative o sininho de notificações para receber uma notificação do YouTube. Amanhã a gente vai fazer mais uma live. Não sei se vou fazer lá da Barra Norte ou do centro mesmo. Se sair sol, fim de semana, a gente vai para o Morro do Careca. Morro do Careca, fim de semana, se não chover, se sair sol. Vale muito a pena um solzão lindo lá, maravilhoso. Até amanhã. Obrigada pela sua companhia, pelo seu like, por comentar, pelos comentários. Almir, tudo de bom até. Obrigada, querido, para você também. Até amanhã, tá bom? Obrigada de novo pelos pics, pelos presentinhos. Renato, um abraço. Renato Cury, Bente, Vegna. Até amanhã, amores. Tchauzinho. Tchauzinho.